Pessoal, vamos falar de um dos temas da multipropriedade, que eu acredito que seja o mais importante de todos. Comercialização é importante, mas pós-vendas é a base de todo o negócio. Quando a gente tem um pós-vendas bem estruturado, a gente consegue ter sucesso no nosso negócio e atender a viabilidade econômica do projeto. Vou passar um vídeo institucional da nossa empresa. Dá o play. Este futuro é um de propriedade à inovação do mercado imobiliário. A Incorporia oferece soluções em construção, comercialização, incorporação, gestão de carteira, central de relacionamento com o cliente, estruturação jurídica e administração do telega. O investimento nos melhores profissionais do mercado permite que a viabilidade do negócio caminhe junto à rentabilidade. Mas espere aí, a melhor forma de mostrar e incorpora não é só falando de negócios, é falando de diversão, conforto, com imunidade, com foco em pessoas. Bom, assim como a Gisele esteve aqui falando do foco em pessoas, nós também damos muito valor em pessoas. A gente hoje investe muito nos nossos recursos humanos e a gente entende que o pilar desse negócio, a base do negócio parar em pé, é a gente ter pessoas, pessoas capacitadas, pessoas com qualidade, pessoas que entendem do negócio, os que não entendem, a gente precisa de capacitar, que é onde os recursos humanos fazem um trabalho na nossa empresa também. Bom, os pilares do negócio, quem já está no negócio já sabe, mas é desde comercialização, gestão de carteira, comercial e marketing, pós-vendas, a implantação do hotel, é o que é, em alguns casos, securitização e trades de produtos, downgrades e upgrades. As premissas de viabilidade, ela normalmente trabalha receita, cancelamento e inadimplência e eu vou citar aqui um ponto que hoje faz sentido a gente começar a preocupar com esse número, que é o valor de devolução de valores para clientes. hoje a gente está seguindo muito a lei da incorporação tradicional, enquanto não passa esse projeto de lei e hoje os juízes, quando eles estão dando sentenças, na maioria das vezes a gente consegue ter 10% dos contratos judicializados e ter que devolver 90% isso corrigido com multa, sucumbências e etc. Então, assim, a gente precisa capacitar muito o nosso pós-vendas e isso onde a nossa empresa se destacou é a gente treinar essa equipe para que esse contrato não seja judicializado, que a gente consiga reverter esse cliente seja em um destrato, mas a gente consiga reverter extrajudicial negociando com ele. negociando, fazendo uma negociação extrajudicial para que a gente não tenha esse pênalti aí de ter um valor de devolução muito alto. Então, fica aí a dica para a gente, quando for fazer um estudo de viabilidade, trabalhar com todos esses indicadores e inadimplência e cancelamento, previsão de receita e um percentual para devolução também. O que é o pós-vendas na multipropriedade? Bom, pós-vendas é tudo depois da venda. Então, ele é desde a gestão da carteira, boas-vindas, relacionamento com o cliente, a parte de retenção, reversão de contratos, a manutenção do contrato, cobrança, renegociação e etc. Então, assim, eu vejo que a venda, ela dura um dia, ela dura duas, três horas e o pós-vendas, ele dura uma eternidade, ele dura o prazo da carteira, 80, 60, 100 meses. Então, aqui é onde a gente precisa ter bastante cuidado e se essa parte do negócio estiver bem estruturada, a gente consegue ter bastante êxito. E a gente fala qual a importância de um pós-vendas bem estruturado, é a garantia do sucesso. Não adianta eu vender e eu não ter uma manutenção dessa carteira, eu não ter uma manutenção desse cliente bem feito porque eu preciso da receita. A gente trabalha com alguns indicadores onde a gente tem que vender, a gente tem metas de vendas, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter metas de recebimentos. A gente precisa acompanhar um fluxo de carteira de recebimento mensal que atenda a viabilidade, o custo comercial desse negócio, ele é alto, mas justifica pela forma do negócio. Eu vou vender mais caro, eu vou ter mais atratividade nesse negócio, então eu preciso ter sucesso. Para eu ter sucesso eu tenho que ter um pós-vendas muito bem estruturado para a gente poder dar sequência no negócio, senão daqui a pouco toda a carteira vira de extrato. E aí é ruim. Nosso case de sucesso, nossa empresa tem alguns empreendimentos próprios também, um deles é o Resort do Lago, fica localizado em Caldas Novas, em parceria com o cantor Leonardo também, ele até aparece no nosso vídeo institucional aí. Lá em 2014 a gente criou um programa onde a gente uniu venda mais pós-vendas, porque era uma briga danada, era venda falando que pós-vendas não conseguia reter o contrato e o pós-vendas falando que a venda mentia demais, não fazia nada direito. E aí a gente resolveu unir os líderes de cada departamento e entender, um entender a necessidade do outro. O que eu tenho que falar, o que eu posso falar na venda e o que o pós-vendas precisa fazer. Não adianta eu simplesmente solicitar um cancelamento na minha CRC e o meu consultor não está preparado para poder ter quebras de objeção, para poder ter alguns benefícios de contrapartida que eu possa dar para esse cliente para ele não cancelar, seja uma mudança de produto, seja um reparcelamento, seja um gap sem pagamento nos próximos meses que esse cliente está com dificuldade, então eu tenho que ter ferramentas. E isso foi um case de sucesso que levou a nossa empresa a atingir números legais, razoáveis dentro da viabilidade do negócio. Ter números de cancelamento, uns percentuais bem baixos, apesar que no negócio o número de cancelamento em percentual ele é alto, ele é na casa de 25% a 30%, em alguns mercados chega até a 50%, isso vai depender muito, eu acho que da forma que a venda é feita. Eu acho que é tudo, tudo é, ele anda em sincronia. Se eu tenho uma venda mais bem feita, eu acredito que eu tenho menos eficiência em sala de vendas, mas eu tenho um menor percentual de cancelamento da minha carteira. E aí vai do incorporador, quem quer ter velocidade de vendas, quem acredita que cancelamento faz parte do negócio, eu tenho um número maior, mas pelo menos eu consigo ter um líquido mais ativo, um líquido maior, e vai de cada incorporador. Depois a gente uniu o pós-vendas com o jurídico, falando também da quantidade de devolução de dinheiro que a gente começou a ter. Números de destrato, questão de obra, é o cliente que começa a ver que a obra vai ser entregue, ele vai começar a ter uma carteira, um condomínio para ser pago também. E aí vem a ideia, eu utilizo uma, duas, quatro semanas por ano e eu pago o condomínio todo mês. Então entra um ponto de interrogação na cabeça do cliente e a gente precisa, precisou fazer essa união do jurídico com o pós-vendas. Sempre melhor resolver o problema do cliente sem que esteja judicializado. Uma vez que judicializa, aí o cabeça de juiz, ninguém tente, ele dá a sentença e a gente tem que cumprir. Bom, e um contrato bem estruturado, que é aí onde entra uma estruturação jurídica. Hoje, para entrar nesse negócio, precisa de ter um bom contrato, até a Márcia falou, mas tem de saber utilizar esse bom contrato também. Não adianta só ter um bom contrato e o pós-vendas não saber reverter aquelas cláusulas que ali estão preparadas para até ajudar mesmo na viabilidade do negócio. Informações entre comercial e pós-vendas. É aquilo que eu falei lá atrás, que a gente juntou as equipes comercial e pós-vendas na ideia de que o comercial só tem que falar o que é necessário, o que é verdade. E não precisa de mentir. Ah, entregar algum equipamento, alguma coisa que não vai ter. Ou sugerir uma taxa de condomínio abaixo do que vai ser futuramente, porque daqui a pouco eu vou gerar destrato na entrega do empreendimento. Então, a gente precisa sempre falar a verdade. Até o Marco Antônio falou no painel, na sala 1 ali, que o que fez o empreendimento dele ter sucesso foi não mentir. Mas tem muitas salas de vendas que ainda utilizam a mentira para poder efetuar a venda, pensando que o pós-vendas vai conseguir contornar essa venda. Em alguns casos dá certo, mas em muitos casos também vira cancelamento e acaba subindo esse índice aí para cima, o que é o grande vilão do negócio também. Pós-vendas, após a entrega do empreendimento. A gente precisa promover a utilização do empreendimento. Hoje nós temos um empreendimento entregue e o que a gente vê é que por mais que ele esteja 100% vendido, a utilização do sessionário é baixa. Se a utilização é baixa, o cliente normalmente vai ficar inadimplente, ele não vai pagar condomínio e daqui a pouco a gente vai ter um outro problema, que é uma inadimplência alta do condomínio. E tudo aquilo foi projetado para que aquele VGV de condomínio que é recebido todo mês possa pagar as contas devidas dentro daquele mês. Se a inadimplência é muito alta, o caixa fica vermelho e a incorporadora tem que aportar dentro do negócio, senão o negócio não para de pé. E ali a gente fala que o que é fazer com os clientes inadimplentes no condomínio. É um pênalti aí para os jurídicos analisarem. Porque uma vez que você destrata, o ônus acaba que é do incorporador, porque eu não posso revender uma fração com algum ônus anterior. Então até o Claudio Camozzi, ele conversando aqui fora da Adit, ele havia nos orientado a uma das ideias dele, é não deixar que esse cliente fique com mais de três parcelas de inadimplência para você já poder destratar ele, botar esse condomínio em dia e poder vender essa fração novamente. E estruturar um pool hoteleiro, porque a utilização do sessionário é baixa. A gente tem um histórico baixo hoje no nosso empreendimento. Apesar de a adimplência do empreendimento ser boa, mas o cliente não está viajando. E o pool hoteleiro faz com que a hotelaria movimente esse hotel, tenha uma ocupação boa. E aí a gente consegue dividir esses dividendos aí para clientes que não estejam utilizando. Quando ele inadimplente, a gente consegue pegar essa distribuição de dividendos, pagar condomínios atrasados e aí colocar a casa em ordem. Após vendas, a hora que a gente consegue juntar tudo isso, daqui a pouco a gente vai ter tudo em sincronia. E aí é onde a gente fala, né? A principal questão do sucesso do negócio se chama comunicação. Se os departamentos da empresa se comunicam, aí é sucesso. Porque eles conseguem um olhar o que o outro departamento pode melhorar. E aí desde venda após vendas, departamento jurídico, pool hoteleiro, cobrança de condomínio, administração do hotel, tudo isso se tiver uma comunicação, a gente tem sucesso. Porque muitas das vezes a gente tem empresas que vê que o departamento tem dificuldade, mas não é capaz de pontuar para o colega onde que ele pode melhorar. Então, assim, a gente precisa que se os departamentos comuniquem, a gente tem sucesso também. E é isso. Quando tudo isso funcionar, é um sucesso. Os empreendimentos estão começando a ser entregues agora. A gente é um dos primeiros empreendimentos a entregar. Caldas é um berço da multipropriedade. E eu acredito muito nesse negócio. Eu vejo que é um negócio que vai durar muito, muito tempo aí, com base em Cancun, com base na Europa, com base na América do Norte. O que a gente precisa mesmo é de ter uma estrutura administrativa, um pós-vendas estruturado, aliado à comercialização. E futuramente a entrega do empreendimento, que é essa operacionalização aí do pool, do hotel, tem que funcionar redondo, senão o cliente fica insatisfeito, gera cancelamento, gera destrato, tem que vender de novo, o custo é alto. E é isso, gente. Obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.